Oi gente, eu sou o Matheus Santana Oi, eu sou... Pera, 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 pera Oi gente, eu sou o Matheus Santana Oi, eu sou a Catarina E a gente está de volta para mais um vídeo Eu sei que vocês amaram um vídeo que eu fiz com a Catarina Quanto tempo a gente fez esse vídeo? Tem, sei lá, um ano? É, acho que mais que um ano Não tem o que fazer E, tipo, deu super certo E vocês acham que ela fala português super bem E fala português super mal Vocês são fãs dela, vocês me odeiam É meu canal, e não é assim que você faz Vocês têm que gostar de mim, não dela Ela é uma convidada aqui Mas, como ela conseguiu mais vídeos do que todos os meus vídeos Ela está de volta aqui e vai ser meu canal Ontem E a gente veio com várias, várias perguntas Porque vocês não sabem mais, eu sei Ela foi para o Brasil tem pouco tempo E eu falei Nossa, é um vídeo perfeito para a gente fazer E tirar dúvidas que eu tenho sobre como foi o Brasil para ela De novo, na verdade, né? É, depois de todos os anos Porque faz tempo Quanto tempo você ficou lá? Fiquei um mês, na verdade Então, a razão que eu fui Na verdade foi que a brasileira Que morou lá na minha casa Na Alemanha, ela se formou Aí a gente foi, eu fui com meus pais E meu namorado E a gente foi para a formatura dela Aí depois a gente aproveitou, né? Que a gente já estava lá E a gente ainda viajou pelo Nordeste Porque meus pais ainda não conheceram E aí depois disso Eles já foram embora E eu passei mais uns 10 dias Lá em dois vizinhos A cidade foi ficar O que você mais... Pera, eu vou ler para você O que você mais gostou quando voltou para o Brasil? Então, eu gostei Assim, em geral estar de volta no país Eu gosto muito da cultura Daquela vibe que o país tem Gostei disso E óbvio que também gostei Ver as pessoas, né? Porque assim, fazia muito tempo Que não via meus amigos Minha host family Então, isso foi bem legal para mim Então, isso foi o que você mais sentiu saudade? Ou você sentiu mais saudade de outras coisas? É, foi das pessoas, realmente Óbvio E óbvio de algumas comidas também, né? Tipo, qual comida? Tipo, pão de queijo, coxinha Essas coisas Eu já acho um pouco mais fácil achar aqui E também roubice, né? Que inclusive tem aqui em Rotordã Mas a gente já foi E foi maravilhoso Foi mesmo, recomendo E essas coisas já é mais fácil encontrar Mas coxinha, nunca encontrei Depois que eu fiz Mas sabe que, eu não sei Tipo, quando você faz o pão de queijo aqui E quando você faz o pão de queijo aqui E quando você faz o pão de queijo no Brasil É completamente diferente É verdade O gosto das coisas muda E conforme cada pão de queijo tem É muito louco Eu acho que quando eu faço brigadeiro, por exemplo Nunca vai ser o mesmo gosto daqui, gente Nossa, brigadeiro Nossa, brigadeiro Inclusive, eu quero brigadeiro agora Se você quiser me mandar brigadeiro pra mim Aí já manda pra mim também, né? Na verdade Tem várias lojas aqui da Holanda Que vêm em brigadeiro Tipo, que você compra pela internet E eles mandam na sua casa Tem brigadeiro de tipo Brigadeiro de açaí Brigadeiro de qualquer coisa Tem mil brigadeiros Nossa, não sabia Tem que fazer isso Tem que comprar É, vamos Vamos fazer um vídeo comendo brigadeiros diferentes É, vamos E jogando na sua cara Ah, e tive açaí também Açaí também Ah meu Deus Açaí é muito bom Não é muita coisa Não é a mesma coisa E tipo, você paga aqui Você paga tipo, 15 euros Por tipo, um potinho assim Mas sabe o que eu percebi Que o açaí no Brasil tá super caro em dia Gente, eu lembro que Eu pagava 2 reais Pra comer tipo 300ml de açaí E aqui Não, e tipo Agora tá tipo 12 reais Nossa É, eu fiquei assim O que aconteceu com açaí, gente? Simplesmente açaí virou super caro Mas aqui ainda é mais caro, né? Aqui é Tipo, você paga 10 euros É, ainda vale a pena É E geralmente é tipo Misturado com muita coisa Tipo, eles colocam Sei lá Colocam leite Colocam iogurte Mas o açaí de São Paulo é assim Tipo, eles botam leite Não, eles botam tipo Várias coisas muito bizarras Mas tipo, no rio também Eles botam paçoca Granola Mas assim, tipo Joga em cima No meio É Tipo, tava tudo misturado Eu acho que porque Assim, o açaí em si Tá muito caro pra comprar aqui Então as pessoas misturam, né? Pra ficar tipo, pra usar menos Do açaí mesmo Sim, sim, sim Total E aí jogam tipo, qualquer coisa Que misturam tipo Tipo, um smoothie Aí E acho que as pessoas aqui Tratam muito como se fosse um smoothie Açaí são tipo Bebida, né? É uma bebida E não tipo, uma coisa pra comer Mas como que foi Reencontrar as pessoas? Teve alguém que você queria muito ver E não te deu muita bola Não tava querendo te encontrar tanto? Ou alguém que você não esperava que você fosse Sentir aquela coisa de tipo Nossa, foi super legal ver essa pessoa Mas Eu não sabia que ela ia ser tão marcante Tão importante na minha vida Teve alguma coisa assim pra você? Então Eu acho que pra mim Foi mais essa experiência Positiva mesmo Que tipo Eu fiquei feliz Que depois de tanto tempo Que eu não tava no Brasil As pessoas ainda estavam querendo assim Se encontrar comigo Essas coisas Que eu fiquei bem feliz, né? Que tipo, as pessoas me chamaram Tudo E pra mim realmente Tive só essa coisa positiva Que eu fiquei surpresa Que tipo As pessoas realmente Se esforçam Pra se encontrar comigo Fiquei bem feliz com isso É isso que a gente tava falando Há pouco tempo Antes do vídeo É que A gente não sente tanto Que as pessoas aqui Se esforcem tanto Pra se encontrar Pra ter aquela coisa de tipo Vamos ficar junto Sim Não rola muito aqui na Holanda Mas No Brasil Rola super Mas Ao mesmo tempo A gente tava falando também É que As pessoas cancelam de última hora No Brasil, sabe? É uma coisa assim É que você não faz Tipo Aqui se você faz A pessoa fica super chateada Total Só se você realmente Tem razão Super tipo Eu tô super doente Mas mesmo assim A pessoa fica tipo Ah, você podia ter avisado antes Total E tipo Aqui a gente bota na agenda A gente vai falar Tem hora, tem tudo A gente vai falar assim Daqui a dois meses A gente vai se encontrar É isso No barra tal Tal horário Também É tipo Vamos encontrar amanhã Eu sei tipo Pode ser 10 da manhã Pode ser 10 da noite Ou alguma coisa É E talvez eu possa chegar Eu posso marcar 10 da manhã Eu vou chegar 10 da noite No Brasil Talvez 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 Mas Isso que é uma coisa muito boa Que as pessoas querem te encontrar Também pode ser uma coisa muito ruim Porque as pessoas podem tipo Cagar pra você Com esse salário de última hora Sem dar a mínima pra você E É uma coisa bem complicada Eu Por exemplo Passei muito por isso Porque Tipo Eu sou brasileiro Moro no Brasil Nasci no Brasil Quando eu volto pro Brasil Às vezes Tipo Eu mudo toda a minha rota Pra encontrar alguém E a pessoa simplesmente Cancela comigo de última hora Tipo Quem você pensa que é Pra cancelar comigo de última hora Quando eu tô no Brasil só um mês E eu poder estar fazendo milhões de coisas E eu poder estar vendo mil pessoas E isso me deixa muito chateado E E quando a pessoa só quer te encontrar Porque ela pensa Nossa você Veio da Europa E você vai me dar alguma coisa É Por isso que eu quero te ver E você Nossa quando a pessoa tá querendo ver você pelo interesse Não por Querer ver você Não fazem isso Não sejam essa pessoa Não sejam essa pessoa Não sejam essa pessoa Então como que foi encontrar essa host family Ai foi muito bom Eu encontrei todas as Eu tive três host families né Eu falei mais disso em outro vídeo Inclusive veja outro vídeo que está aqui Aqui ou aqui Ou aqui Eu morava com uma dessas três famílias né Porque Eu não Infelizmente não consigo dividir meu corpo em três Então né Tipo Amém né É Tive que ficar com um Ai óbvio né Passei mais tempo com eles Mas eu também encontrei as outras três famílias E foi muito legal Tipo Todo mundo ficou super feliz Eu fiquei feliz de ver eles E pra mim Realmente parece que nada mudou Tipo parece que nunca tinha ido embora Tipo pra mim Como eu também ficava Eu fiquei uma semana em dois vizinhos E outro tempo fiquei em Curitiba Ai O tempo que eu passava em dois vizinhos Pra mim tava super Aquela vibe de intercâmbio tava de volta Porque a outra vez que eu fui Eu tava com meus pais Então foi meio diferente Mas dessa vez Eu tava bem naquela Tipo tava me sentindo de volta no intercâmbio Deu muita vontade de fazer de novo inclusive E ficar mais jovem de novo É Agora ela é uma idosa inclusive 40 anos Como vocês sabem Mas É muito louco isso né Porque tipo Você foi fazer intercâmbio Você era uma criança Você também era adolescente Sim E agora você é uma mulher E Você acha que Você acha que tem muita diferença de Voltar como uma adulta Do que E Com uma adolescente E pela primeira vez Que não fala a língua dela Provavelmente tem uma diferença Certo? Ou não? Eu acho que sim Eu acho que também Eu me importava mais de falar as coisas Tipo Mesmo sabendo o que eu sei falar bem Algumas coisas Eu fico com vergonha de falar Sei lá Ou também Essa questão de segurança Que inclusive você ia me perguntar Já vou responder Inclusive Assim eu acho que você tá mais Você tem mais essas coisas na cabeça Sabe? Tipo Você pensa em mais coisas Total Isso foi a única diferença Mas além disso Pra mim Não tinha mudado nada Porque assim Meus amigos também Óbvio ficaram mais velhos né E tipo Todo mundo cresceu junto comigo Então não é que tipo O lugar parou Eu voltei Sim No lugar parado Então Acho que você foi vivendo a vida dela E fazendo as coisas delas Acho que foi realmente por isso que me pareceu Que mudou muita coisa Eu sei que você foi pra Holanda Eu sei que você foi pro Brasil Com seu namorado E que ele nunca tinha ido pro Brasil antes E ele não falou português E ele era alemão Então Como que foi pra ele chegar no Brasil Ver como é o Brasil O que a gente mais gostou do Brasil? Então Ele gostou bastante de raio Gostou das praias Assim Do jeito das pessoas Mesmo Se Pra ele Foi um pouquinho mais difícil Conversar com as pessoas né Porque não tem muita gente falando inglês Então geralmente Eu tava traduzindo Mas assim Ele gostou bastante Gostou das praias De ver tipo Também a diferença né Que assim A diferença Entre os países Ainda mais Porque ele só conheceu o Nordeste Que acho que é mais diferente ainda Do que o Sul E tipo Pra ele também Foi legal ver Mas ele também ficou um pouco chocado De como é diferente da Alemanha É mesmo Porque assim Tem umas cidades Que são bem pobres E tipo Aqui A gente não é muito acostumado A ver coisas assim Então Pra ele foi a primeira vez Que ele viu Assim Uma coisa dessas Então Ele gostou Mas E tipo Achou super interessante Isso Ver isso Mas também foi chocante um pouco Mas Você acha que ele já esperava ver essas coisas Ou foi tipo Uma surpresa pra ele? Eu acho que esperava sim Mas É sempre diferente né Tipo Como se esperar E aí tipo O jeito que realmente é Mas eu acho que esperava É Eu acho que Esperava E não é assim que ele ficou tipo Chocado Com medo Ele mesmo assim Ele gostou total Então Acho que isso não Não fez ele gostar menos Só foi interessante Chocante pra ele ver Mas Eu sei que você tá aqui na Holanda agora Tá terminando a faculdade Inclusive a gente estuda junto Mas Eu queria saber se você gostaria de morar no Brasil algum dia Você Moraria no Brasil? Faria uma estrada no Brasil? Trabalaria no Brasil? O que que você acha disso? Então Eu super queria voltar pro Brasil Eu acho Não assim Pra morar pra sempre Trabalhar Mas assim De fazer tipo Mais um intercâmbio Por exemplo De 3 meses 5 meses Alguma coisa assim Eu acho que eu gostaria assim Pra morar sempre Não sei Por enquanto Tô bem feliz Na Alemanha Uma Holanda na Europa No caso vamos dizer No caso ele tá na Alemanha agora É Quase E Não tipo Por enquanto eu tô bem feliz aqui Mas Quem sabe um dia Tipo Se chega à vontade Tipo Pra mim Não é uma coisa que eu falo Ah tipo Nunca na vida Mas por enquanto Não Pra muito tempo Mas pra assim Voltar pra passar mais uns meses Eu tenho vontade Sim Até porque Pra quem não sabe Catarina Ela morou praticamente no mundo inteiro Mas já morou na Austrália Na Áustria Alemanha Brasil Holanda E foi Fechei todos os lugares Parabéns pra mim Eu ganhei o diploma de melhor amigo do mundo Então Eu sei todos os lugares que ela já morou Quais foram os lugares que eu morei? Foi Brasil E Holanda Muito bem Ela acabou de ganhar o prêmio Tá bom Mas a última pergunta Do vídeo Que seria Quando você tiver um filho Você pretende que seu filho vá fazer um intercâmbio pro Brasil Ou pra algum outro lugar Você acha que seria uma coisa boa pra ele? Você acha que vale a pena? Fazer um intercâmbio? Sim Eu super acho Tipo Assim Depende muito da pessoa Da personalidade Da pessoa Né? Tipo Porque tem pessoa que Realmente não é pra você Mas Assim Assim Se combina Com a pessoa Eu super recomendo Pra mim foi a melhor coisa Tipo Assim Pra Também Tipo Eu como A pessoa que eu tava Tipo Mudei bastante E pra mim Foi tipo A melhor coisa Eu super tipo Eu ia falar pra todo mundo Que quiser fazer Eu sempre ia falar Tipo Vai Faz Tipo Nem tinha que ser no Brasil Né? Tipo Pode ser qualquer lugar no mundo Mas Eu no meu caso Eu recomendo muito o Brasil Eu acho que é um lugar maravilhoso Pra fazer intercâmbio Porque as pessoas são muito assim Tipo Eles Eles vão gostar muito de você Quando você chega Mas né A gente tem Outro vídeo Sim Isso que a gente ia falar Esse não é o final do vídeo Na verdade é o final do vídeo Mas vamos gravar mais uma parte Para esse canal Sobre nossa experiência Brasil Holanda Alemanha E falar um pouco Do que a gente acha Sobre todos esses países E se você quiser ver isso Você provavelmente Vai ver isso no próximo vídeo Então Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem curtir o vídeo Compartilhar em qualquer lugar Faça isso A gente vai adorar E se vocês quiserem Perguntar mais coisas pra gente A gente tá aqui Você pode escrever nos comentários Você pode Clicar no Instagram dela No meu Instagram Mandar pergunta lá É E a gente vai se sentir Muito feliz De responder qualquer coisa Que você quiser saber É isso Tchau Tchau, obrigada Eu vou fazer isso aqui Porque eu sempre faço isso Quando acabar o vídeo Tchau Tchau Tchau